Pato Branco tem razões de sobra para comemorar seus 68 anos de emancipação política. A força de sua gente e sua economia o transformaram em polo regional de desenvolvimento. Instituições de ensino particulares e públicas, concursos atraentes para a realidade do mercado de trabalho atual, inclusive com o curso de medicina, nos projetou como uma cidade moderna e repleta de oportunidades para quem deseja constituir família e construir sua história. Nestes 68 anos, somos 82.881 patobranquenses, de acordo com o IBGE em 2019. Nosso IDH é de 0,7182, nos colocando entre os três melhores municípios do Paraná em qualidade de vida. Pato Branco é hoje polo regional de desenvolvimento, sendo referência nas áreas de saúde, educação, indústria e prestação de serviços. Nas ruas, ao ouvir patobranquenses jovens e pioneiros, é latente orgulho que todos sentem do município. Maria Eduarda, hoje com 20 anos, nasceu em Pato Branco. A cidade é maravilhosa do jeito que é, sempre tem alguma coisinha que pode melhorar, mas para mim está maravilhosa sim. A empresária Teresinha Pim possui uma loja há muitas décadas em Pato Branco. Também é de opinião que a comunidade tem muito a comemorar nesses 68 anos. Uma cidade bonita, uma cidade que pensa nas pessoas que vivem nela. Eu creio que há muito o que comemorar. Fui uma patobranquense que atravessei Pinguela, aqui perto da policlínica, para estudar. E hoje a gente tem essa cidade tão bonita. Parabéns Pato Branco, 68 anos de desenvolvimento e progresso. O que eu faço hoje? Obrigado.